E Santa Catarina, em especial o Vale do Itajaí, tem sido alvo de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos. São bandidos fortemente armados que invadem as agências e fazem reféns, clientes e funcionários. Você vai conferir agora na reportagem especial por que a nossa região tem atraído esses criminosos. Março de 2019. Bandidos fortemente armados invadiram uma agência do Banco do Brasil e uma cooperativa de crédito em Mirim Doce, no Alto Vale do Itajaí. Acho que uns três era. E daí o que eu vi, eu estava de pé de frente para a porta e ele chegou já com a arma, com o negócio no rosto, e dizendo que era um assalto e mandou todo mundo deitar, ele queria o dinheiro e foi questão, acho que não deu dez minutos, não deu, acho que dez minutos, ele pegou. Isso é coisa que nem cidade grande mesmo. Poucos dias depois, Blumenau foi palco de um dos maiores assaltos de Santa Catarina. Uma quadrilha invadiu o aeroporto Quero Quero para assaltar um avião que fazia transporte de valores. Os vigilantes reagiram. Os tiros atingiram várias empresas da região. Durante o confronto entre bandidos e os seguranças, uma bala perdida matou Edivânia Maria de Oliveira, de 22 anos. Ela trabalhava nas proximidades e estava no horário do lanche. Foi um momento terrível. Eu, para mim, que eu estava num sonho, um pesadelo, sabe? Eu estou até agora em estado de choque. Cena de cinema foi horrível, foi muitos tiros, mais de 50, 60, a gente não tem assim a quantidade exata do que aconteceu, mas foi terrível. Ela era tão jovem, tanto sonho pela frente. E se acabou desse jeito, como um bicho, pedindo ajuda. Setembro de 2019. Blumenau voltou a ser alvo dos bandidos. Desta vez, o crime foi na agência do Bradesco, nas proximidades do aeroporto. Quem estava no local, passou momentos de terror. Quem está aqui por perto, ouvindo todos esses tiros, essa coisa assim, eu vou morrer, né? Porque aqui na minha loja é só vidro na frente, não tem parede para se esconder. Para a gente que estava aqui, presenciou todo esse evento, demora passar o susto. De vez em quando, a gente lembra os momentos e dá até um arrepio, uma tremedeira na gente, porque podia ter sido diferente. Dezembro de 2019. Criminosos assaltaram o Banco do Brasil e a cooperativa Cressol, que ficam no centro de Vidal Ramos, uma ao lado da outra. Eles chegaram a atirar em dois reféns. Por sorte, as vítimas não ficaram gravemente feridas. Poucos dias depois, outro assalto. Desta vez, em Apiúna. Os bandidos invadiram a agência do Bradesco e renderam clientes e funcionários. Eles ameaçavam as vítimas e faziam diversos disparos com armas de alto calibre. Nós estávamos aqui trabalhando normal, de repente deu um estouro. Aí eu vi o rapaz ali se abaixando no carro, eu estava trabalhando lá dentro, me assustei, vim aqui olhar. Os quatro elementos gostaram do carro ali, dois entraram dentro do banco e dois ficaram fora. Renderam o pessoal do banco, jogaram para fora, enquanto os dois milhantes estavam lá dentro fazendo o trabalho. E eu, de fora, no canto de cá, atirando para cima, para assustar o pessoal. E o outro no canto de lá, atirando também. Todos esses assaltos foram feitos por bandidos fortemente armados. Além de fuzis, eles tinham outras armas de alto calibre. Em todas as ocorrências, eles levaram reféns em cima dos carros. E incendiaram veículos no caminho. O que mostra que as ações foram muito bem planejadas. Assaltos assim, com esse tipo de armamento e planejamento, até então não tinham acontecido em Santa Catarina. Mas neste ano, o estado e principalmente aqui o Vale do Itajaí, tem sido alvo dos bandidos para esse tipo de ocorrência. Para a polícia, diversos fatores têm contribuído para esse cenário. Eu acredito que a nossa região é uma região bastante próspera, né? Atrai a atenção de muita gente, entre eles as pessoas mal intencionadas. Também nós temos agências bancárias com localização fácil acesso. Algumas até, exemplo, de Apiúna, próxima à rodovia federal, a BR-470. Isso tudo facilita. Este delegado acredita que o principal problema seja a falta de efetivo. Os bandidos estão escolhendo as cidades onde há menos policiais. Hoje eu sou responsável por uma região grande, que a BR-470, os municípios de Ascua, Rodeia e Apiúna. E a Apiúna e Rodeia, eu tenho um policial para tomar conta de cada município, né? Um policial civil. E isso, sem dúvida, os criminosos estão atentos e eles vão onde é mais fácil. As polícias civil e militar estão empenhadas em resolver todos os casos. Algumas pessoas já foram presas. Eles também investigam se os crimes estão sendo praticados pela mesma quadrilha. Uma quadrilha atuou por três vezes. Na quarta vez, mais da metade da quadrilha foi presa e as armas foram apreendidas, dando uma resposta ao estilo catarinense e à altura do que merece o catarinense. A fórmula para combater esses crimes foi empregada agora. Ou seja, em Santa Catarina, esse tipo de crime não se cria, porque ele vira prioridade de repressão. É assim e vai continuar sendo assim.